Hoje nós temos a Black Swan falando sobre o comeback delas. Oi amados, eu sou a Adria e esse é o Namest Pop, onde você sabe tudo sobre o mundo do K-pop e sobre o continente asiático. Depois de um ano e quatro meses, nós finalmente vemos a Black Swan falando sobre o comeback do grupo. E claro, né, que os Lúmenes estão esperando ansiosamente por esse momento. Mas não é só sobre isso que a gente vai falar, a gente também vai falar sobre a competição das idols indianas no K-pop. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você que não é inscrito, inscreva-se e te ordem se amado, até porque essa foto é você, pra completar essa comunidade maravilhosa aqui no YouTube. Deixa o like se você gostou do conteúdo e comenta o que você tá achando sobre esse comeback das meninas. Além, claro, assiste o vídeo até o final pra ajudar a bater logo as 4 mil horinhas. Então amados, bora pro vídeo. Recentemente, o canal do Black Swan, né, vem soltando alguns vídeos sobre a minissérie delas, né, o Player, que é elas acampando. Pelo menos nesses primeiros episódios, são elas acampando. Porque foi um pedido que as meninas próprias tinham feito no primeiro episódio dessa série. E no dia 28 desse mês, foi lançado o quarto episódio dessa série de variedades. E nesse episódio, de quase nove minutos, as meninas falam um pouquinho sobre a preparação delas, né, para o comeback. Elas falaram que estão se esforçando bastante, até porque a coreografia, segundo elas, é muito difícil. Porém, nessa conversa que elas estavam tendo, né, sobre a preparação delas, elas falaram mais especificamente de duas músicas, que a edição claramente curtou o nome, né, não deixou aparecer o nome. Mas elas falaram bastante e a conversa só foi em cima dessas duas músicas. O que me dá a entender que talvez seja um mini álbum, né, que está por vir e que só seja mesmo de duas músicas. E eu falo mini álbum amadas, porque até o momento as meninas realmente só tem duas músicas que foram feitas para elas, né, que foi To Night e Close To Me. As outras músicas dos álbuns delas, na verdade, foi uma reutilização das músicas do grupo anterior da Dear Music, ou seja, praticamente um cover das meninas. E mesmo passando o ano inteirinho para preparar esse comeback, eu não acho que o grupo vai vir com mais de três músicas no álbum. Mas ainda sobre o retorno, elas falaram que estavam praticando bastante e que a coreografia era super difícil. Porém, a Sharia logo falou, né, que não se importa com a dificuldade, que ela está fazendo isso e se esforçando bastante, porque é aquilo com o que ela sonhou, então ela quer entregar boas performances para os fãs. E essa fala dela super lembrou, gente, que nem ela, nem a Gabi e nem a Niv ainda chegou a debutar devidamente no Black Swan. Então deve realmente estar sendo, né, um comeback super esperado para essas meninas. E a Fatou, ela também falou que as músicas desse álbum são totalmente diferentes do que o grupo tinha mostrado anteriormente, né. E depois de ter feito esse comentário, ela foi e perguntou qual das músicas as meninas mais haviam gostado, né. E qual das duas músicas que elas estavam falando naquele momento as meninas mais haviam gostado. E a Gabi logo tratou de dar a opinião dela e acabou nos dando um pouquinho da essência, né, de cada música. A Gabi falou que uma das músicas traz um sentimento bem forte e que a coreografia dessa música também é forte e energética. E a outra é uma música que, segundo ela, dá para escutar todos os dias. Então talvez seja uma musiquinha mais calma. A Shiri ainda completou dizendo que as duas músicas, elas têm significados e estilos bem diferentes. Aparentemente essa música que a Gabi está falando, né, que traz um sentimento bem forte, é a title do grupo porque ela também fala sobre um pouquinho do conceito, né, dessa música, do MV dessa música que ela disse que é um conceito super único. E ainda nesse vídeo as meninas trazem o que eu posso falar que eu acho que é um spoiler um pouco da música e um pouco da coreografia. Sobre o Comeback foi essa conversa que elas tiveram, teve sim, né, algumas coisinhas fofas que elas falaram umas para as outras, mas isso já não entra no conteúdo do vídeo. E como eu tinha falado nisso, amados, essa é a primeira vez em um ano e cinco meses que as meninas realmente falam abertamente sobre esse Comeback, né, com tanta confiança, e pelo realmente um lado oficial do grupo, que é pelo canal delas. Porém, mesmo com essa conversa, elas não nos deram, né, nenhuma pista, nenhuma data, nenhuma estação do ano, para a gente, né, já ter, já ficar ansiosa esperando para esse Comeback. Então, eles realmente sabem que ele existe, só não sabem quando será. Eu tô super ansiosa para o Comeback delas, mas não vou mentir a vocês que eu não tô gostando um pouco da formação. Mas a Dermusk, né, ela própria já falou anteriormente que a Black Swan é um grupo cotativo, então futuramente nós vamos ver novas integrantes no grupo. Mas agora, bora falar sobre as idols indianas no K-pop. Como alguns de vocês devem saber, recentemente teve debut de uma nova indiana no K-pop, né, e o grupo dela já carrega, em duas semanas, um milhão de visualizações no seu ambivídeo debut. Essa nova Aida indiana, gente, é a Arya, ela vem chamando bastante atenção pelos seus visuais e pela sua performance, e ela tá se tornando viral na China. Eu até já fiz um vídeo falando sobre isso, qual o motivo, né, dela estar se tornando viral na China, e como tudo começou. Eu vou deixar linkado aqui nos carros, caso vocês tenham essa curiosidade. Porém, com a entrada dela no K-pop, os fãs dos dois grupos estão começando a fazer alguns conteúdos, como shorts e vídeos longos, né, fazendo uma competição, uma comparação, na verdade, dessas duas garotas, dessas duas idols, tanto na questão de dança, de visual, e na questão de vocal. E acaba sendo bem chato, gente, não é nada legal isso, pra ser bem sincero, porque as garotas são do mesmo país, além de que isso acaba criando uma hit entre os fãs das duas, que pode acabar futuramente gerando realmente hate, tanto pra Xiria quanto pra Arya. Então, se vocês virem estes tipos de conteúdo por aí, não compartilhem, não deixem like, e não ajudem a propagar a sua competição sem sentido. Mas, amadas, me contem, né, a opinião de vocês, o que vocês esperam, né, do comeback delas, depois do que elas falaram nesse vídeo, e me contem, né, tudo o que vocês estão anunciando realmente pra ter. Mas é isso, amadas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Mas é isso, amadas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, beijos e até a próxima.